Música A oitava reunião ordinária da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida, realizada na tarde desta terça-feira no Plenarinho da Câmara, debateu o aplicativo Tecla Samu, uma ferramenta desenvolvida pela Prefeitura de Campinas para facilitar as chamadas ao serviço de atendimento móvel de urgência pelos surdos. O aplicativo a gente pensou em fazer de uma forma que seja bastante fácil de usar e bastante intuitiva. Então ele tem que ser um aplicativo de fácil utilização para que qualquer pessoa que não tenha tanta facilidade para uso de equipamentos de informática, ou uso de aplicativos se identifique de forma muito rápida por ser um aplicativo de emergência. Durante sua palestra, Guimarães ressaltou a importância de os surdos se cadastrarem no sistema Bem Acessível, no site da Prefeitura, para ter a possibilidade de usar o aplicativo em caso de necessidade. O aplicativo só funciona para surdos e eles têm que estar cadastrados no Bem Acessível. Então para cadastrar no Bem Acessível, entrando lá naquele link que estava disponível, bem traço acessível.campinas.sp.gov.br, ele tem a orientação de quais documentos ele tem que levar, lá na secretaria também tem o endereço lá certinho, nos procure lá, faz o cartão, o cartão sai na hora, e a partir desse momento o aplicativo já está habilitado para funcionar também. O aplicativo já pode ser baixado gratuitamente no Google Play, a loja de aplicativos dos smartphones que possuem o sistema Android. Em breve, o aplicativo estará disponível também para o sistema iOS. Presidente da comissão, o vereador Jorge da Farmácia, destaca o pioneirismo da ferramenta e faz um apelo às pessoas. Eu espero que as pessoas que tiverem curiosidade, principalmente as pessoas deficientes auditivos, que vá na secretaria, faça esse cartão bem acessível e explore esse tipo de serviço, que infelizmente a doença, o acidente, qualquer tipo de anormalidade, vem de repente no aviso. Então é de extrema importância que tenha esse aplicativo no seu celular.